Que bacana. Quanto terei em 10 anos investindo R$200,00 por mês? Vocês vão observar aqui que eu baixei uma HP gratuita no tablet e a gente vai calcular na HP. Você vai ter que colocar 200 CHS e PMT, CHS para colocar é negativo e PMT é ao mês, 120 no N, 120 significa 10 anos vezes 12 para transformar em meses, N é o tempo e eu vou considerar um juros mensal de 0,5%, então 0,5% no I que é o juros. E a gente vai chamar o FV ou Future Value ou se não o valor futuro. Vamos lá na HP, 200 CHS PMT, 120 no N, 0,5% no I, vamos chamar aqui o valor futuro, 32.775,87 Fechou? Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu!